Então, é uma pergunta que tá todo mundo querendo saber. O que foi? O que vocês querem saber? E recentemente teve uma festa, né? Lá em João Pessoa. Foi uma festa do pijama. Sim, eu lembro. E você foi com o rosto de Clara e Clara com o seu rosto. Foi o que vocês. Aí na internet já criou alguma especulação. Claro, claro. Estou acontecendo alguma coisa entre vocês duas? Como é que você enrolou? Então, foi do nada. A gente teve a ideia, caramba, vamos juntar. Tipo assim, eu falei com Clara e falei, E aí, tu vai pra festa? Ela voou. Aí eu perguntei se ela sabia o pijama, então ela não sabia. Aí, se eu não me engano, foi ela que deu a ideia. Vamos junto e tal, vamos, pô. Aí... Ela é maravilhosa, você adora o Clara, gente. Eu acho também, eu gosto dela. A gente conheceu também, conheci ela a primeira vez que eu vim pra cá. Gente, ela é maravilhosa. Ela é um amor. Aí eu não lembro quem teve a ideia desse negócio do pijama da cara, lá pra pôr a cara. Aí eu falei, vamos, pronto. Aí ela resolveu lá tudo. Pegou os pijamas, veio pra próxima pessoa e a gente foi juntas, pô. Mas vocês, tipo assim, já ficaram? Não, a gente nunca ficou. Eu já dei um selinho nela, mas, tipo... A gente nunca pensou em ficar, não. A gente é bem de boa, bem amiga, assim. Ah, é, amém, amém. Todo mundo já achou que vocês já estavam ficando. Todo mundo já achou que vocês já estavam ficando. Todo mundo já era uma fanfic, né? Sim, já era uma fanfic, né? Sim, já era uma fanfic. Já era um namoro. Já todo mundo achou isso. É porque, é claro, é muito... É porque ela é hétero, né? Tem carinha de menininha. Não é o meu estilo, entendeu? Ah, sim. Aí que tá. Mas, ó, eu acabei de abrir aqui o chat. E uma pessoa que a galera tá perguntando muito é sobre Rita. Ah. A galera quer saber, você ficou ou não com Rita? A galera tava dizendo que você tava namorando. Mas como você já disse... Meu Deus! Mas como você já deixou claro aqui que não tá namorando... Sim. Né? Mas vocês... Tão ficando? Ficou... Não, pô. Eu e ela, gente, é muita amiga. Muita amiga mesmo. Nunca ficaram. Nunca ficamos. Tu agora mentira. E nem sinto vontade, gente. A gente é só amiga, pelo amor de Deus. Toda vez, ela fica até com receio de postar as coisas comigo. Porque a galera fica pensando que a gente tá juntas. E aí, fica um clima chato, pô. Eu já pedi desculpa pra ela. Porque a galera ficava falando muito. Tipo, ai, já superou tal pessoa. E eu falei, caramba, me desculpa por fazer tu passar por isso. Falei, não precisa pedir desculpa, não. Aí, enfim, ficou super mal, pô. Ela não pode gravar com ninguém, nenhuma menina. Tipo assim, patizinha, sabe? Mas menina, que a galera já fica chipando. Fica pensando que tá namorando, que tá ficando. Sim. E não é nada, entendeu? Aí já volta aquele mundo. Pessoal, me gosto muito dela, pô. E ela é de boa também. Pra caramba. Ela é uma, ela me ama também. Eu sou suspeita falar tão quietinha. Que eu também gosto do jeito dela. Ela é muito de boa. Ela é sim, sim, não, não. Se ela não gostar, ela diz que não gostou. Se gostar também, ela é bem assim. Ela é comunicativa, ela sabe conversar. É, ela é maravilhosa. Eu amo ela. É um podcast.